Bom dia! Oi! Aqui e agora! Uberlândia! Macaco Bong e Pez! Falei o mundo que sai! Falei o mundo que sai! Nós somos fãs do Macaco Don, banda muito foda, muito foda, somos uma banda absolutamente independente, nós temos nosso próprio selo gravador, nossa própria casa gravadora, e não temos representantes, somos os caras que... Música Gente, cara, tá numa fase agora, no momento, que é recém-lançado o EP, ontem, acabando de participar do VBB, foi legal pra caralho participar do VBB, tá trocando e conhecendo com bandas como nação, é uma puta banda grande, fica amigo dos caras, trocar essa experiência toda de música e tudo mais, com eles, o Guisado, que o cara já é amigo pra caralho, muita música, tava com mais uma galera do Metal, trocando, o MC daqui já é parceiro também, a gente faz várias coisas juntos. Então, foi um casezinho, meio pocketzinho, assim, no VBB, que rolou, que se a gente for analisar pra ver, virou um puta projeto legal pra caralho. Música Música